Não Quero Ser Eu Quero Ser Parte Do Seu Dia A Dia Ser Seu Encanto, Seu Poeta E Magia Que Te Leva As Estrelas É Só Pedir Caso Contrário Eu Terei Que Ir Embora Irei Chorando Minhas Mágoas Fundo Afora Vou Procurar Ser Importante Para Alguém Já Me Cansei De Amar Sem Ser Amado Já Não Suporto Mais De Ver Sendo Humilhado Ser Desprezado E Tratado Com Desdém Não, Não Foi Assim Que Sonhei Ter Lá Pra Mim Pensei Que Era Um Amor Sem Ter Um Fim Diz Que Me Amava E Saia Por Aí Eu Tidei De Tudo Mas Você Não Entendeu Amor Dividido Foi O Que Me Ofereceu Vou Encarar A Solidão Mais Uma Vez Caso Contrário Eu Terei Que Ir Embora Caso Contrário Eu Terei Que Ir Embora Ser Importante Para Alguém Já Me Cansei De Amar Já Me Cansei De Amar Sem Já Me Cansei De Amar Sem Já Não Suporto Mais De Ver Sendo Humilhado Ser Desprezado E Tratado Com Desdém Não, 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 Não Foi Assim Que Sonhei Ter Lá Pra Mim Não, Não Foi Assim Que Sonhei Ter Lá Pra Mim Pensei Que Era Um Amor Sem Ter Um Fim Diz Que Me Amava E Saia Por Aí Eu Te Dei Dei De Tudo Mas Você Não Entendeu Amor Dividido Foi O Que Me Ofereceu Vou Encarar A Solidão Mais Uma Vez Ele É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto